Como tem gente lazareta desse mundo, cara? Que história triste, que treta envolvendo a criação do Superman, mano. Olha, eu já sabia que os criadores do Superman, Jerry Siegel e Joey Shuster, penaram pra conseguir seus direitos autorais e tal, né? Pra conseguir o que é justo. Pra conseguir o que é justo, eu sabia. Mas lendo essa revista em quadrinho aqui, cara, não tem como você não se emocionar e não pensar, caralho, que sacanagem que foi feita com esses criadores, cara. Você não conhece essa história? Vai conhecer a partir deste vídeo, meu amigo, que é um oferecimento da... Da editora Aleph, que está lançando Joey Shuster, o artista por trás de Superman. Estão lançando esse quadrinho em comemoração, óbvio, aos 80 anos que o personagem está fazendo aqui em 2018. E legal a gente vir também falar, aproveitar esse momento dos 80 anos, porque a gente não fez nenhum comemorativo aqui no canal dos 80 anos do Superman. E agora a gente vai falar da criação desse mito aí, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores personagens da história humana, né? Jimizinho num formato livro, um papel coché 150 gramas, inteiro colorido, desenhado pelo Thomas Kemp, que arte legal. Qual é? escrito pelo Julian Volod... 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 Que já teve quadrinho complicado aqui no Brasil. Já teve, achei até curioso. Que saiu o Gueto Brothers, uma lenda do Bronx, saiu pela editora Veneta... Outra história real, né? Ele tem essa especialização aí de contar histórias reais, né? É, aqui eles deixam bem claro... Desculpa, né? Não, mas é isso que eu ia falar mesmo. Ele... Que é uma história real, né? Ele fala, ó, claro, é uma ficção, só que minuciosamente pesquisada em cima da vida do Joe Shuster. Toda... Toda a criação do Superman pela ótica do desenhista, do Joe Shuster. George Segal era o escritor e o Joe Shuster era o desenhista. E se você quiser aproveitar esse quadrinho, Bruno, ele tá com cupom nesse momento. Ah, sim, ele custa... Ele custa R$59,90 de capa, já tem um desconto habitual aí da Amazon e se você usar o cupom SHUSTER10 você ganha mais 10% de desconto. Ai, que maravilha, mano. Ah, beleza, hein? Bom, vocês vão ver que vale a pena, galera. Vale muito, muito a pena. Vamos conversar, então, a respeito do Gibi. Nós vamos tentar não estragar a sua experiência com o Gibi, óbvio, né? Porque tem algumas coisas que é legal de ler, de se emocionar e tal, mas... Tem coisas que é meio que consenso comum que praticamente todo mundo sabe, eu tenho uma ideia, mas tem muitos detalhezinhos. É, como é uma história real, não se considera muito o conceito do spoiler aqui, né? Por gostar muito do Super e tal, eu sabia de várias coisas que aparecem aí. Mas é legal ver tudo isso narrado de uma maneira linear e muito bem contado, né? Quem narra a história é o próprio Schuster, porque ele está narrando uma história para um policial que a história começa assim, ele já está em 1975, ele está dormindo num... Está velhinho, no banco de praça. Veinha, largado. Passando frio, com fome. Um policial pega ele... Ele está que nem um mendigo, não é, cara? Um mendigo, é. Um policial pega ele e você acha que ele vai tomar um sacolão ou não? O policial leva ele para tomar um lanche e ele acaba revelando para ele que ele é um dos criadores do Superman. E o policial fala... Ah, você está brincando comigo. Mas ele é muito humildão, né, cara? Porque o policial fala assim, você faz o quê? Ah, eu era desenhista. O que você desenhava? Ah, eu costumava desenhar o Superman. Na verdade, eu criei o Superman. Você criou? É, mas isso foi há muito tempo. Mano, porra... E aí ele conta em primeira mão a história para o policial. Isso que eu vou perguntar, mas como é que o criador do Superman chegou nesse ponto que você está? Tipo, como é que o criador do Superman tem um mendigo na rua? E aí começa toda a narrativa. E é bonito que o Shuster ele fica agradecido pela sopa que o policial pagou para ele e aí faz... Ah, você quer um desenho do Superman? Ele faz um desenho do Superman. Aí vem o cara e pede um autógrafo. Tem umas crianças que percebam... Ah, louco, o Superman você faz desenho para mim também? E aí ele se emociona e começa a contar a história dele para a gente. E aí como é tudo embasado em pesquisas que o Julian Volove fez com pessoas da família do Shuster, pessoas que trabalharam na indústria naquela época ele entrevistou muita gente para fazer história. Muita documentação, muita coisa. Muita bibliografia e uma das principais ele até fala aí no final do livro ele elenca as bibliografias, né? É o Homens da Manhã do Gerard Jones que conta todo esse processo do nascimento da indústria dos comics norte-americanos, né? E um dos capítulos fundamentais obviamente é a criação do Superman. Do Superman, o primeiro super-heróizão. Tem muito dessa história aqui. Só que aí você tem tudo isso lindamente ilustrado, né? Por isso que é gostoso esse livro. Na forma de um romance e tal. E esse lance não pensam que é figura de linguagem para emocionar colocar o Shuster como quase um mendigo na rua. Não, não. Isso aconteceu mesmo. Ele chegou num fundo do poço mesmo depois de muito perrengue. Nós vamos... Ai, cara... Tem umas coisas que chegam a ser inacreditáveis e você pensa assim ah, não é possível. Aí você chega no final do livro e tem algumas notas notas fundamentais, né? As notas incríveis. Porque aí ele começa a mostrar todas as referências entrevistas, áudio, documentos mesmo, né? De onde ele morou da família dele e você vê que é tudo real. Na verdade, como... Não qualquer biografia, mas como uma boa biografia começa lá atrás. Então, ele enquanto imigrante, a família dele chegando nos Estados Unidos... Começa desde criancinha. Desde criancinha... A família dele muda para o Canadá primeiro. Para o Canadá, exato. Depois procurando novas oportunidades, né? O Schuster, pai, ele era alfaiate. E aí ele descobre que em Cleveland tinha uma cena de alfaiataria muito forte, muita indústria de tecido. E aí eles mudam para os Estados Unidos. Ele até fala que o pai dele era um ótimo alfaiate, mas um péssimo administrador. E é um empresário. Um empresário. Acaba tocando os pés pelas mãos e vai trabalhar como assessorista, né? De elevador. Vida, vira assessorista de elevador, virando bicharia. E o Schuster, desde pequeno, pega isso para ele e fala, como filho mais velho, depois ele tem dois irmãos, como filho mais velho, um pai que trabalha para caramba para dar uma vida digna, ele pega para ele a responsa de ajudar no fomento da família ali, né? E ele coloca desde cedo. Ele fala, preciso ganhar grana para sustentar minha família, né? E ele quer ganhar grana como ilustrador. Porque aí você vê o nascimento da paixão dele pelos quadrinhos, né? Na época que ele era criança só tinha tira de jornal, né? Que era preto e branco. Essa é uma parte bacana. Era preto e branco durante a semana e nos domingos era colorido, uma página inteira. E aí mostra as inspirações, mostra, por exemplo, o Little Nemo do Winsor McCabe e tal. Todos os quadrinhos que ele gostava para caramba e ele com o sonho. Flash Gordon. Flash Gordon, tudo isso. Dick Tracy, né? Os quadrinhos que ele curtia e tal. E o sonho de virar ilustrador se concretizando. Aí ele começa a fazer umas pequenas ilustrações. Ele ganha um concurso de uma ilustração de um campeonato de futebol americano, né? De um poste, né? Ele faz um poste, ele não ganha um centavo. E é legal. O poste vai para o país inteiro, basicamente. E é legal que nesse momento a família dele fica orgulhosa porque a mãe dele, como uma mãe preocupada com a criança, com o futuro da criança, queria que ele fosse médico. E aí quando ele ganha esse concurso, o pai e a mãe falam, bom, ele tem talento. Tem talento. É um concurso nacional. Vamos deixar ele. Vamos deixar. Então investiram aí, ele pôde fazer aula de artes, o pai dele trazia papel do trabalho para ele desenhar e tudo mais porque papel era caro, papel profissional, né? Ele desenhava às vezes em versos de papel parede que sobrava. Papel de pão, embalagem da indústria que o pai dele trabalhava. Falando um pouquinho do quadrinho, então durante 30 ou 40 páginas é todo esse início, né? Até chegar na parte que ele conhece o Jerry Seagel. Ele passa por algumas estribulações antes, a vida dele, ele é obrigado a mudar por causa da instabilidade do pai em algumas ocasiões e aí ele acaba conhecendo o Jerry Seagel lá para frente. E acho que é a parte que realmente começa a interessar o fã do quadrinho. É, e eles se encontram muito porque são dois nerds, né? O Jerry Seagel já começa, ele surge já sendo zoado na escola. Primeira cena, ele está sofrendo bullying, cortado. Ele está sofrendo bullying, ele era um cara que tinha reprovado, então ele era mais velho lá, só que era o otário, o bobão da escola. Apaixonado pela Lois. Pela Lois, uma menina que existia mesmo lá na escola. E aí o Schuster chega e ele já faz uma amizade de cara, assim. Eles gostavam muito dos popes, né? De ficção científica da época. Vários interesses iguais, Amazing Stories, eles começavam, eles perceberam que eles nasceram para ser amigos, assim. Esse Thomas Kemp, o desenho, quando ele faz a ilustração dos quadros, eles conversando sobre ficção científica, ele não bota o balão. Alguns, quase tem, mas tem alguns que ele bota os elementos de ficção científica da época ao redor deles, meio vivos, em volta, assim. Que é um recurso muito legal de resumir o assunto que eles estão tendo naquele fim. Cabe de ver, em vários momentos ele muda o estilo da arte dele, né? Não é só necessário. Em vários momentos ele muda o estilo e, tipo, tem um momento que eles estão narrando, mas de repente entra uma tira de jornal e ele refaz aquela tira. É, e aí ele bota o balãozinho que pertence ao Schuster apontado para o personagem do Gibi dele. É, é, é. Como se o Gibi tivesse continuado a narração e tal. Então ele imita estilos da Era de Ouro, ele imita estilos da época também, né? Pô, a narrativa disso aqui é muito formidável, cara. Muito, é linda, linda, linda. A arte dele, na maior parte do tempo é isso, é uma aquarela, só que ele consegue fazer essas várias coisas. Bem leve, bem suave, é uma brisa, né? Gostou, um quadrinho bem leve, bem tranquilo. Apesar do tema ser triste e tal, ele é bem leve, né? O tema começa a pesar na medida em que o quadrinho vai passando e servindo a sacanagem. Todo esse primeiro, esse início é glorioso. É glorioso. A criação do Superman é legal pra caralho. Até antes da criação do Superman. O sonho deles, né? As histórias que eles vão criando quando eles vendem a primeira tira, quando eles pensam os primeiros personagens, várias coisas vão acontecendo até levar a criação. A empolgação juvenil deles é linda, né, cara? A empolgação, por exemplo, quando nasce o quadrinho, que até então era só página de jornal, eles testemunham o nascimento uma revista em quadrinho. Isso é muito bem retratado, cara. Muito. Era uma ideia deles. E eles chegam e propõem e os caras falam mas é uma revista só de quadrinho, quem vai comprar isso? É, cara! Aí uma hora chega na mão. Aí, ó! Não, ele chega a apresentar a ideia com o editor, ele fala, ó, vai ser só quadrinho, a gente pensa em cores, só que vocês vão ganhar com propaganda, porque aí os pais vão comprar isso daí pra molecada, invariavelmente eles vão acabar vendo, porque eles vão ler isso pro filho deles, e eles vão ver a propaganda, e vocês vão ganhar dinheiro com a propaganda. E é conteúdo inédito, não vai ser reprise de jornais, tal. Aí o cara topa, mas logo depois desencana. Aí beleza. Passa um tempo. Passa um tempo, surge a Detective Dunk, a primeira história em quadrinho, a primeira comic book norte-americana, né? Chega lá e o Cidio fica maluco. Schuster, vem ver! Olha isso aqui! Fizeram a nossa ideia! Aí o Schuster é muito inocente e fala, puta, que legal, que revista bonita! Não, não é isso! Não, 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 o Schuster é uma nossa ideia! Ai, que pena! Alguém foi mais rápido que nós! Aí ele, que pena, não! Era a nossa ideia! O Schuster, na verdade, ele tem muita essa personalidade de, ele é muito complacente, né? Muito, mano! O Cidio, ele era brigão, ele queria ir pras cabeças e tal o tempo todo e o Schuster, ah, não, né? Tanto é que o Cidio, ele assume a figura do empresário mesmo. Ele vai lá, representa, ele tenta vender, ele fica fazendo viagem, ele fica ligando, ele fala com o pessoal da Nation, fala com todas as editoras e fica tentando vender. E o Schuster desenhaava. Enquanto o Schuster tem mais bastidores mesmo, fica lá desenhando, pensando as paradas. É quase Stan Lee de Kirby, pra fazer uma analogia aí, né? É, sim. divulgava, escrevia enquanto o outro ficava lá desenhando. E é muito gostoso e no quadrinho mostra isso muito hábilmente da gênese dessa indústria que a gente gosta tanto hoje em dia. E muita coisa que surgiu aí na década de 30 repercute até hoje, né? Até hoje, claro. E aí, durante a história, vai aparecendo várias figurinhas carimbadas que pra quem manja mais de quadrinho, é um quadrinho ótimo pra iniciantes, vamos deixar isso bem claro. Muito bom, muito bom. Porque você vai entender a origem do comic book de maneira perfeita, é gostoso de ler, as ilustrações são lindas, mas é ótimo também pra quem já manja muito. E tem várias figurinhas carimbadas que vão aparecendo e você vai falar, olha lá, é esse cara. Aqui, é outro. Aparece o Kirby, aparece o Stan Lee, aparece a importância, fala da importância dos dois, aparece o Bob Kane que criou o Batman e muita gente que gosta muito do Batman e se aprofundou aí nos bastidores, sabe que o Bob Kane nunca foi flor que se cheira, né? Olha, aqui você vai ver o que esse cara faz. Aí você vai ver que ele foi cuzão mesmo, sabe? Nossa senhora, cara. Esse quadrinho, Danielzinho, que você falou, ele é um quadrinho muito leve, ele não é verborrágico, essa história toda vai ser contada, mas por meio de poucos balões. Eu li até o final uma vez só. Eu também, foi muito rápido e os balões são muito pontuais. Eu tenho a sensação que não sobra nenhuma palavra. Está tudo certinho, uma fusão perfeita entre imagens e texto e está lá, é pontual. e sem ficar se preocupando muito, tipo, em 1934 aconteceu o IECS. Ele é muito leve. Muito leve, você se situa pelo tempo conforme eles vão envelhecendo, tal, né? Você vai se situando pelo tempo e não fica batendo muito na teoria, como se fosse um livrão mesmo. Eu não quero contar. Beleza, eles começam a vender seus primeiros gibis, etc. E aí chega uma hora que eles criam o personagem do Superman. Não vamos contar as primeiras ideias do Superman porque é legal o cara ver o gibis. Pô, é uma grande passagem. É muito legal eles tenderem... A evolução do Superman até chegar ao que é hoje, né? Na gênese deles, o Superman era um personagem de Pope. É, então. Autopublicado. Não era nem quadrinho. Nem quadrinho. Que aquilo repercute de uma maneira que lá na frente nasce o Superman. Isso, não vamos contar como que é, mas cabe dizer que, pasmem, o Superman foi negado por um monte de gente que falava que não ia vender, que não ia dar certo, etc e tal. Até que, finalmente, eles conseguem vender o primeiro quadrinho do Superman. Quando eles vendem esse primeiro quadrinho, era um quadrinho de 10 páginas que ia ter dentro da Action Comics junto com mais sete outras histórias, ou mais oito histórias. Era uma revista de antologia, a Action Comics número um. Eles fazem. E eles fazem para a National. É, eram 13 páginas, na verdade. 13 páginas, isso. 13 páginas que eles ganharam 10 dólares por página. Isso. Então o pagamento... Por roteiro, arte e tudo. Para entregar a história pronta era 10 dólares por página. 130 dólares foi o que eles ganharam pela primeira revista. A National era tocada por dois caras importantes na cronologia das histórias em quadrinhos, que eram o Harry Donenfeld e o Jack Leibovitz, que também são dois sujeitinhos asquerosos. Não, quando eu falei que existe gente lazarenta lá no começo do vídeo, eu estava meia frio desses caras. Principalmente esses dois caras aí. Esses dois caras, eles... Nossa senhora, cara. Eles são a escória da escória. Eles eram uns porcos empresários malignos. São vilões mesmo. Vocês vão entender. Segue o vídeo, vocês vão entender o que esse cara fizer. Eles vendem lá, ganham 130 dólares. Só que na hora de vender tinha a condição para ganhar o dinheiro e tal, tinha que assinar o contrato. Óbvio, tem um contrato para assinar. O contrato já era meio padrão da época também. Ninguém mais já ia virar o que virou. Mas era um negócio cedendo totalmente os direitos para a empresa. É, tipo, eles pagavam por página e beleza. Vocês entregam a história, só que depois que vocês entregaram essa história, a gente faz o que a gente quiser com o personagem. Superman é nossa, é uma marca nossa, a gente pode explorar. Passa a pertencer à editora, a propriedade intelectual não é deles, eles são classe operária. Ponto. Ponto. Acabou. E eles ainda conseguem um acordo, depois disso daí, de ficar 10 anos à frente do tipo. Não, mas calma. Aí você vai para a frente, porque eles vendem o gibi, ninguém imaginava que ia virar o que virou. Milhares de cópias vendidas. Cada revista ia vendendo mais. E mais. E mais. Até chegar a milhões de cópias vendidas. Você tem que entender que na mente deles, eles batalharam tanto tempo pela publicação do Superman, que quando alguém publicou, eles já estavam quase desistindo. Eles falaram, porra, finalmente alguém publicou. E ficaram felizes, né? Coitados. Você vê os dois jovenzinhos. Felizes da vida. Quando você sabe que isso vai virar e você vê a cena dos jovens comemorando, você fala, coitados. Comemorando, eles param na frente da banca quando eles veem Action Comics 1 e fica um falando para o outro, você viu esse personagem, o Superman? Falando alto assim para as pessoas estarem passando de volta e olharem porque é a revista. Eles ficavam passando de tempo e tempo na banca para ver a molecada comprando e eles começam a perceber que o Superman foi um sucesso mesmo. Eles estão muito felizes, cara. Então, naquele momento... E você pensa que aquilo que eu falei lá, o Joe Shuster tinha disso de tentar ajudar a família, a subsistência da família. E quando ele começa a ganhar dinheiro em 1930, 130 dólares era um bom dinheiro. Não era um dinheiro hoje em dia, né? 1930 não, é 38 que saiu. 38, 38, exatamente. Mas nos anos 30, 130 reais era um dinheiro significativo. Ajudava a pagar muitas contas da casa, né? E aí ele fica feliz da vida e os dois, o Cedro e o Shuster veio e, pô, é isso. Agora a gente vai se tornar profissional e realmente a gente vai conseguir tocar uma vida nessa carreira de quadrinista. Porque eles não fizeram só o volume 1, aí foram fazendo o 2, o 3, o 4. E outros personagens. Foi chegando o cheque. E outros personagens. Não era só o Superman, não. O Superman era de mais sucesso. É fácil você pensar com os olhos de hoje acusar a inocência deles. Mas, cara, eles iniciaram isso tudo. Não existia. Eles foram tipo os Beatles, cara. Que fizeram a mesma cagada 30 anos depois. Eles inventaram o gênero do super-herói. Ninguém nunca ia imaginar que o personagem ia virar filme, ia virar animação, ia virar, hoje em dia, videogame. Série de rádio na época. E conhecido em qualquer lugar do mundo. Isso você só está seguindo a linha do Superman. O lance é que, imediatamente depois, o Superman, toda a criação de tudo que a gente conhece, toda a Liga da Justiça, todos os super-heróis da DC, todos os super-heróis da Superman, veio daí. Veio como denivação do Superman. O conceito do super-herói surgiu da cabeça desses dois nerds. O Jerry Siegel percebe isso. Ele fala para o Joey Shuster, ele fala, Shuster, nós iniciamos tudo isso, cara. Olha o quanto de super-herói que tem aí. Os outros que estão aí só existem por nossa causa. A gente fez tudo isso e eles estão ganhando milhões. O Shuster era sempre muito inocentão e de boas, mas a gente está recebendo o nosso dinheiro. Eu consegui comprar uma casa agora. Eu consegui comprar uma casa. Ele compra uma casinha para os pais dele e tal. Pô, nós estamos ganhando dinheiro e tal. Não, eu vou lá e vou batalhar pelos direitos do Randy e volta para nós. Aí o Shuster, mas você vai mesmo e tal? E beleza. O Silver vai sozinho. O Shuster fica. E ele toma como base alguns acordos que foram mais bem feitos como o do Jack Kirby com o Capitão América. Eles vêm, é. Eles vêm as coisas acontecendo. Olha aqui, eles têm direito sobre isso, sobre isso, sobre aquilo outro. Eles ganham um pequeno royalty aqui assim assado. E a gente não tem direito a nada. E eles foram empregados. O Simon e o Kirby, quando eles assinam o contrato do Capitão América, além do valor de página, eles têm um valor de royalty e eles são contratados pela Marvel. Então eles têm uma profissão de oito horas ali. Enquanto os dois eram o Freela, velho. Freela, lá em Cleveland, lá se matando. Aí ele vai para lá. E ele vai pela primeira vez ter uma conversa e peitar o Leibovitz e o Dona Inferno. Coitado, velho, cara. É um lambarezinho num monte de tubarão. Mano, os caras falam, velho, você não é nada. Superman é que é a parada. E o Superman só existe porque a gente distribui ele. E a gente fez o Superman, não foi você. Não foi você. Foi um esforço nosso, não seu. É, você acha que custa pouco? Você acha que eu tenho lucro? Distribuindo? Eu gasto muito dinheiro para fazer isso. Você acha que alguém quer saber quem escreve e quem desenha isso? Eu nem também aí para a Joey Shoes e o Superman. Eu tiro vocês na jogada e boto o outro para desenhar. Entendeu? E eu tenho gasto mantendo essa distribuição, impressão. O contrato está aqui. Vocês assinaram. Vocês assinaram. Puta que pariu, cara. Você tem certeza que você quer comprar essa briga? É, aí ele fala assim, vocês podem fazer duas coisas. Ou vocês comprem essa briga com a gente ou vocês aceitam o esquema que nós vamos dar. Nós vamos dar para vocês a garantia de que por 10 anos só você vai poder escrever o Superman. Ninguém mais vai escrever. Vocês escrevem por 10 anos, ganham por página e vivamos felizes com isso. Ninguém vai mexer. Ou então eu posso dar para outro escrever e ser... E você fala como advogado. E você fala como advogado. Eles aceitam e aí eles ficam 10 anos fazendo o Superman. E assim, nessa época não tinha nem como ele pegar e peitar essa empresa. Não tinha, bicho. Porque... Ele não tinha dinheiro. A National, ela não publicava só quadrinhos. Era um negócio colossal, cara. E tinha um puta lance de lavagem de dinheiro envolvido. Eles distribuíam bebida para a máfia, cara. O Donenfeld... Era, meu, era um diabo, cara. Lembra aquele nosso programa de lei seca que você falou da relação do transporte de bebida com quadrinhos? O Donenfeld, ele tinha uma gráfica. E a gráfica dele aproveitava no transporte de papel para levar bebida nas fronteiras do Canadá para os Estados Unidos. E aí, ele ganhava dinheiro. E ele vendia pornografia. Aí, ele foi pego por esses dois problemas e ele ia ser preso por esse negócio. Então, ele teve que arrumar um jeito de disfarçar a empresa dele. Ele arruma um laranja. Aí, ele arruma o pobre do Major. É, o Major. Que é o primeiro cara que faz o primeiro... Major Nicholson, alguma coisa. Nicholson, alguma coisa. Que é o primeiro cara que faz o primeiro gibi. Ele arruma esse negócio, compra essa empresa de Major e começa a publicar... Tira o Major da jogada e começa a publicar a história em quadrinho. O Leibovitz entra de gaiato porque um dos caras que era o mafiozão que ajudava nos negócios ilícitos dele falava, você não tem emprego com o meu primo, meu sufrido, sei lá. O Leibovitz? Ah, ele vai ser meu computador. E o Leibovitz na jogada. Nunca que eles imaginavam que eles iam topar com o Superman e fazer mais dinheiro do que o que eles faziam antes. Com a vida. Entendeu? E aí, você está lidando com dois caras que já, por natureza, já são inescrupulosos. E a hora que eles veem que eles podem ficar ricos, imagina, eles falam os dois de gato e sapato. Os caras que se deram bem com a máfia. Pensa assim. E estão lidando com dois moleques de 18 anos. Eles chamam ele de garoto o tempo todo. Garoto! Você vai ler o conversa? É isso. Briga, garoto! Caralho! E aí, conforme aceita 10 anos de acordo, nesses 10 anos surge o desenho animado, surge a primeira série de cinema. O desenho animado também era de cinema. O desenho animado mais caro da história. Primeiro surge o rádio, né? O rádio é um acontecimento, né? Um dos grandes fatos da popularização do Superman foi o rádio. E eles ficaram putos pequenos, porque eles não escreviam as histórias. É que tá, porque o contrato era pra eles escreverem a Action Comics, Superman e alguns especiais. Não, Action Comics, Superman e as tiras de jornal. E as tiras, é. E o Seagull continuou fazendo as tiras, né? Só que o desenho passa pra ser outros caras também. Eles abrem um estúdio. Não dão conta de fazer tudo. Só que tem um porém também, já nesse período aí. O Shuster começa a ter... Percebe que a miopia dele tá aumentando. É o que eu ia falar. A miopia dele vai aumentando, assim, gradativamente. E ele começa a ficar com muita dor na mão de tanto desenhar. Tremia a mão. Então, são dois problemas sérios que vão causar consequências. Provavelmente, não foi diagnosticado. Provavelmente, ele tava com um lero ou alguma coisa na mão que não podia mais desenhar. Então, você imagina um cara que trabalhava que nem um camelo e só trabalhava com desenho ficando cego e perdendo o movimento da mão. Puta que pariu. É a tragédia anunciada aí. É a tragédia anunciada. Suado. E o Seagull trabalhando que nem um camelo. Tá trabalhando. Varando noite. Igual o de a Kirby lá no programa. E quando o Seagull fica sabendo e o Shuster comenta que ele fala assim, ó, vou precisar de ajuda. Eu vou fazer os rostos, mas outra pessoa vai ter que fazer o cenário e tal, não sei o que lá. O Seagull fala, então você vai contratar da sua parte. Eu não vou por um centavo nisso. Você paga da sua grana. Ele até fala, ele via os outros desenhando por mim e considerava que era preguiça da minha parte. Nossa. Que era preguiça, sacou? O Shuster se ferrou demais. Coitado do Shuster. Se o Seagull se ferrou, o Shuster se ferrou em nobro. Lembra que o Bruno ficou com problema no pescoço, não podia se mexer e eu ficava comentando que você é o Bruno preguiçoso, não quer editar o Bruno. Você falava, é mesmo, é mesmo. Vamos contratar, vamos contratar a Jéssica, só que a gente tira do salário do Bruno. Tem que pagar o editor de vídeo, mas vai tirar da parte do Bruno. Era isso. Era tipo isso. Foi isso que aconteceu. Se o Seagull se fodeu, o Shuster se fodeu em dobro, bicho. E aí nesse tempo, o Rádio, o Ed falou, todas essas coisas surgindo e a National enchendo o bolso de dinheiro. Donenfeld só nos charutos mais caros. Ele era tão filha da puta, o Donenfeld e o Leibovitz, que eles narram a história do Capitão Marvel aí. Porque depois do Superman apareceram mil cópias. E eles não deram bola pra nenhuma. Aí apareceu o Capitão Marvel, que em algum momento começou a vender mais que o Superman. Aí entra o processo. Aí eles falam, que? Não, ia sair o filme do Capitão Marvel. Antes do filme do Superman, anunciaram. Isso daí não pode acontecer de nenhum personagem, um super-herói mais vendável do que o Superman, não pode acontecer. Foram lá e processaram e destruíram a Charlton. Você vê como o dinheiro move o mundo, hein? porque sabe o lance do Comics Code Autority que aconteceu nos anos 50, bem depois? Quase aconteceu nos anos 40 também, mas mostra no gibi que o Leibovitz pagou uma galera pra falar bem do Superman, pra boicotar, porque estavam falando que quadrinho era subversivo e tal. Vixe, ele foi contra isso? Vou tirar meu Superman? Nunca vou tirar meu Superman! E mexeu no bolso do cara. E lá nos anos 50 ele foi vice-presidente. Ele é tão hipócrita que ele vira o vice-presidente do Comics Code Autority. Quando já não era mais lucrativo, porque a indústria depois da Segunda Guerra caiu muito de lucro, aí ele me faz essa sacanagem. A indústria de super-herói começa a cair depois da Segunda Guerra porque começa a entrar terror, começa a entrar romance, começa a entrar vários outros partidos de guerra. E o objetivo dele era detonar esse Comics. Esse Comics, principalmente. Que estava concorrendo com ele e vendendo mais do que a editora dele. Aí ele fala, bom, agora é hora de começar a regulamentar esses quadrinhos aí. Lá nos anos, no começo, não, não vamos regulamentar porque senão vai estar para as minhas vendas. Agora, regulamentar vai ser bom para as minhas vendas. Mata a concorrência. Então, ele matou a concorrência lá com o Capitão Marvel que estava vendendo mais do que ele nos anos 40 e nos anos 50 quando os quadrinhos de terror e coisas assim estavam vendendo mais ele matou de novo. Ele ajudou a criar o Comics Code Autority. Eu não sabia disso. Durante anos, aqui a gente fica citando o Comics Code como um vilão para os quadrinhos. E foi uma das coisas mais atrozes que aconteceu no cenário cultural. É uma censura horrível que aconteceu. Matou toda uma indústria e acabou com o emprego de muitos talentos dos quadrinhos. Mas teve conivência de quem queria quem tinha interesse. Exatamente. O cara da arte foi o presidente e o Leibovitz foi o vice-presidente. Arte, leia-se, arte do personagem Arte Comics. Arte Comics, é. Um CH. Gente, pode parecer... Nesse interior os caras só se perrando. Os caras só se perrando. Cada vez menos ganha. Pode parecer que nós estamos contando tudo mas não estamos, bicho. Tem muito preâmbulo. Você vê as conversas tem uma hora que o Jerry Siegel fala assim nós vamos processar eles. De novo. Daquela vez eu peitei e não deu certo. Mas agora nós vamos processar. Nós vamos entrar com o advogado e tudo. Só que a gente precisa de aliados. É que estava chegando na época dos 28 anos do direito autoral. De 20, 28 anos tem uma lei na Constituição norte-americana de direito autoral mesmo. Porque tem chance dos criadores voltarem a ter direito daquilo lá. E recuperar. E recuperar. Isso tem até hoje. Ele falou é agora que nós vamos fazer isso. Agora o momento está chegando no dia certinho a gente vai recuperar o Superman pra gente e vender pra quem a gente quiser. Só que eles precisam de algumas ajudas de pessoas pra apoiar. Eles vão atrás de um. Um dos que eles vão atrás é o Bob Kane. O Bob Kane, velho. Da trairagem, cara. Não, mas não conta. Não vou contar porque a página do Bob Kane é sensacional. E o recurso gráfico que eles usam pra ilustrar o Bob Kane. Eu não vou mostrar nada. Vocês tem que ver o gibi. Vocês vão ver que foda. Que é um negócio que só pode acontecer em história de quadril. Não tem como você ilustrar em filme nem nada. Mano, e o Bob Kane? Eu já sabia que ele era desgraçado pelo que ele fez com o Bill Finger. mas ele deu uma trairada nos amigos aqui, bicho. Foi muito gostoso. E claro, eles não conseguiram. Os direitos autorais se arrastaram até 1975. Ao longo da carreira deles até 1975 que é o presente do gibi eles tentaram três vezes reaver os direitos autorais e fecha o quadrinho em 75 quando está se aproximando do lançamento do filme do Superman o filme do Richard Donner quando eles começam a fazer uma publicidade negativa tão forte em cima da imagem da DC Comics e aí eles começam a ser auxiliados pelo Jerry Robson que trabalhava com o Bob Kane foi co-criador do Coringa do Robin e tal. O Neil Adams foi importantíssimo. O Neil Adams foi importantíssimo. Começou a fazer muito barulho os jornais começaram a escutar eles até o ponto em que eles a Warner que já era dona da DC Comics na época resolve e falou assim então peraí vamos conversar e vamos dar o royalty para vocês vamos dar os direitos mas que não é o suficiente está longe de ser o suficiente mas eles aceitam mas tem um reconhecimento pelo menos nesse ponto eles já penaram tanto teve por exemplo o roubo do Superboy o quadrinho mostra perfeito era a ideia do sítio ele bolou a ideia do Superboy ele falou vamos contar então será que os sidekicks estão fazendo sucesso e o Chazero Billy Batson que era uma criança por que não contar as aventuras do Superman pequeno garoto em Os Bonvill Superboy ele queria tudo o conceito do Superboy e os caras falam não, isso não vai vender desiste dessa ideia dá alguns anos eles vão lá lança o revivo do Superboy ele vai pra guerra mandam pra guerra o cara tem que servir na guerra sorte que ele não vai pra Europa ele vai pra Havaí aí de repente chega lá pro estúdio do Schuster enquanto o cara o Seagl está na guerra fala você tem que desenhar essa história do Superboy o Schuster fala como assim essa ideia é do Seagl como é que vocês estão fazendo que roteiro é esse não, só faz aí faz o que a gente está mandando o Schuster fala bom, não vou criar amizade com eles vou fazer que aqui no estúdio mesmo tudo bem e depois alerta o Seagl o Seagl fala meu, mas como você pode desenhar você queria que eu fizesse o que? aí é onde se não me engano acontece o primeiro processo isso é uma história todo mundo todo mundo do Meio do Esquadrinho conhece mas também não é spoiler a gente tem que falar eles tentam processar a DC não ganham não conseguem e são despedidos acaba aqueles contratos de 10 anos deles e eles vão pra rua acabou vocês não vão trabalhar com o Superman eles não vêm mais um real começa a sair a série no cinema a série de TV eles vão assistir eles ficam até eles falam eu consegui assistir um episódio um episódio depois eu não consigo mais era muito doloroso ver isso acontecendo todo mundo ganhando dinheiro todo mundo curtindo o Superman e a gente nada o Schuster vai fazer pornografia isso é mais pra frente é mais pra frente o Schuster arruma emprego de carteiro ah é verdade coitado ele arruma emprego de carteiro ele começa a fazer o que pode pra sobreviver e o filho da puta do Leibovitz desculpa o termo galera mas é um filho de uma puta o cara é carteiro chegou uma hora que ele tinha que entregar uma carta na National os cara vê ele na National e tem uns amigos que reconhecem Schuster é você eu fiquei com tanta vergonha de os caras da minha época trabalhando lá ainda vendo eu aqui o Leibovitz descobre que ele tá lá chama ele chama ele pro negócio o Schuster o que você tá fazendo você vai chegar nesse ponto aqui não, não toma aqui 100 dólares e se reergue toma aqui 100 dólares vai fazer outra coisa da sua vida aqui dá um jeito como tipo toma esmola aqui pra eu não ficar pra ver se minha culpa na minha consciência por você estar um carteiro porque ele sentiu culpa na consciência ao ver ele como carteirinha vou dar um 100 dólares aqui pelo menos eu amenizo minha culpa cara várias coisas que filho da puta cara várias coisas acontecem por exemplo o Stan Lee arruma um emprego pra ele por puro respeito pro Seagel pro Seagel é verdade o Stan Lee era da hora também ele ajudou o Seagel na hora que ele viu que tava todo mundo sem emprego ele falou não, vem cá eu te dou um emprego só que não funcionava muito bem porque ele era de uma outra geração os quadrinhos estilo Marvel não tinham nada a ver com a época então não funcionava muito bem cara por outro lado tem momentos brilhantes como por exemplo quando eles contratam a modelo pra ser a Lois Lama cara, é brilhante é bonito e é outra coisa triste outra tragédia na época do Schuster coitado e essa daí chega a ser inacreditável porque a gente falou lá do começo dos amigos pra vida inteira Sigel e Schuster porque se encontram criam o Superman junto tem uma história super bonita aí eles contratam essa modelo aí pra ser a Lois Lane é pra desenhar as cenas da Lois e o Schuster imediatamente se apaixona porque é uma modelo linda super boazinha tem um monte de afinidade com ele lá eles começam eles tem flertes assim eles vão ao cinema junto eles começam a conversar até que ela se muda da cidade e eles passam se corresponder por carta durante anos muito tempo o George Sigel se casa e vai morar com a esposa e tem dois filhos o Schuster nunca casa mora com os pais ele meio que guarda o amor dele pra essa modelo ele mora com os irmãos com os pais e sustenta a família na época dos 10 anos que ele passou dos anos Superman ele sustenta a família Joane Carter ele trabalhou pela família a vida inteira coitado ele fica com a mãe dele até ela falecer até ela falecer ele já adulto ele fala no momento do Gibi que ele tinha vergonha que vergonha eu moro com meus pais mas a gente pode contar o que acontece com o Silvio tem uma virada que eu acho que é legal o cara ler o Gibi enfim no momento que ele está com mais vergonha logo depois dessa história do carteiro ele é convidado para o baile dos cartunistas e ele convida finalmente ele descobre que a Joane voltou para a cidade ela está lá na mesma cidade que ele e fala vem comigo e eles vão junto para o baile e ele está na noite mais realizada da vida dele na expectativa finalmente eu vou sair com ela de novo vou encontrar vou encontrar o pessoal da minha época e rapaz acontece uma coisa lá se fosse ficção é só forçado pode crer mas é a realidade é a realidade porra pelo amor de Deus eu estou com vontade de chorar chega uma hora na terceira grande movimentação do Seagull para receber os direitos autorais que ele faz uma carta é esse momento pera lá é esse momento que o Alente escreveu que todos os artistas neoadas começaram a ajudar o Seagull isso não foi gratuito não eles começaram a ajudar por conta disso que ele vai contar ele faz uma carta enorme o Seagull de nove páginas nove páginas mas abrindo o coração e contando tudo e ele manda para geral manda para geral porque ele sabe que vai sair o filme do Superman e ele deseja que o filme seja um fracasso e ele explica por quê porque eu sou o criador do Superman e o Josh Huster também e nós somos tratados assim a gente não ganha um centavo a campanha era muito grandiosa imagina o primeiro Superman foi um negócio estrondoso era o Marlon Brando no filme era tudo muito monumental como todo mundo sabe e o filme é monumental e aí ele vem falando não assistam o filme do Superman porque ele começa a contar tudo ele manda para geral para a imprensa para a imprensa para os amigos para os outros quadrinistas você vê cara uma página arrepia tudo aqui uma página com várias pessoas famosas o Stan Lee lendo a carta o Jack Kirby lendo a carta o Bill Adams lendo a carta o próprio Leibovitz lendo a carta é um fanzine publica depois outro publica tal e de repente uns meios de comunicação maiores estão falando de repente televisão e a coisa começa a ganhar vulva vira um escândalo e eu sabia dessa carta eu sabia que ele tinha feito isso só que eu nunca tinha lido a carta a Aleph a história publica a carta você chega você vira uma hora você fala nossa duas páginas uma splash page só de texto né só de texto não pulem essa carta não pulem a carta meu Deus do céu eu quase chorei lendo a carta ele é muito comovente eu quase chorei lendo a carta porque ele realmente bota toda a mágoa dele para fora e é muito eu estou todo arrepiado estou de ser brincadeira parece que é feito para forçar o cara a acreditar em mim mas eu estou realmente cara é de emocionar essa porra dessa carta que ele escreveu cara e aí o Neo Adams se compadece todo mundo se compadece e muita gente entra para ajudar os dois para tentar ajudar os dois porque cara lá atrás ok eles assinaram o chequezinho e concordaram tem muito vagabundo aí pro filho da puta que deve falar assim mas eles assinaram não foram forçados a assinar nada não mas o que eles foram forçados a assinar o cheque não é problema o cheque era uma prática comum da imposta não tem problema eles assinaram o cheque o problema foi uns 40 anos depois depois aí fizeram aí consideraram que aquele primeiro contratinho daquela primeira historinha valia para os desenhos animados valia para os filmes valia para os produtos derivados valia para o cinema valia para tudo cara ou seja não cara vocês assinaram essa porra então tudo bem vocês assinaram essa aqui então tudo bem já paguei já paguei foi só justo paguei 130 dólares então quer dizer quando você é novo você faz uma criação você é novo você tem que tentar produzir o seu material você faz uma criação e você vende ela por um valor x e uma empresa passa a ser sua dona pro resto da vida dona daquele seu material pro resto da vida caramba na indústria dos quadrinhos aconteceu isso na indústria fonográfica aconteceu isso durante anos na própria literatura aconteceu durante anos o sistema é feito para ferrar o Michael é feito para ferrar é uma desgraça você não tem como lutar porque eles falam eu não tinha como pagar advogado que pudesse contra os advogados deles porque eu não tinha verba eu não tinha o que fazer e eles estavam resguardados pela lei uma lei desgracente com um chequezinho de 130 dólares para a primeira história vale para tudo que eu faço agora e eles chegam o sistema é feito para foder cara e eles chegam e falam assim esquece o superman vamos criar uma outra coisa eles criam o raio de um palhaço coitados funnyman não é funnyman é outro nome é inglês é funnyman acho que é rigolo isso e eles falam bom o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar que cara dá uma conta é uma puta de um fracasso e aí o Schuster fica morrendo de vergonha de novo depois que eu desenrolar lá que ele começa a aceitar qualquer aí entra pornografia qualquer trabalho para sustentar começa a desenhar cartão e entra a Nights of Horror que era uma revista de uma editora pequenininha lá que fazia quadrinhos eróticos quadrinhos de sadomasoquismo uns quadrinhos bem assim muito diferente do que o Schuster estava acostumado do que ele se honrava de fazer e ele começa a ficar preocupadíssimo depois tem um desenrolado essa história também que o dono da editora vai preso e ele fica morrendo com medo de chegarem nele de vão chegar nele e o nome dele fica ainda mais manchado então você tem aí o criador do Superman ficando pobre durante anos vendo o Superman virando o Superman ele cada vez mais pobre mais cego ficando cego sem movimento das mãos ainda acontece aquilo com a mulherzinha com a mulherzinha é uma tragédia atrás da outra coitado é um quadrinho gente do céu e aí você tem as duas fases a fase dele jovem cheio de sonhos pela frente e aí ele realizando esse sonho e na sequência sendo esmagado pelo sistema corporativo é muito triste e oferece um mínimo de redenção quando nos anos 70 já começam a surgir as Comic Show as Comic Con essas coisas e as pessoas passam a conhecer ele reconhecer ele pedir autógrafo e ele fala nossa as pessoas gostam de mim as pessoas gostam do meu trabalho isso já velho já velho já velho reconhecimento depois de sofrer muito e o quadrinho embora o quadrinho termine aí na relação dele com o Superman o filme em 75 quando ele consegue a pensão vitalícia consegue uma vida um pouco mais saudável um pouco melhor e o quadrinho termina aí mas a gente sabe que a briga continuou durante anos a família dele foi resolvido em 2011 quando a família conseguiu um acordo com a Warner Brothers ninguém sabe exatamente qual é mas tanto que a linha legal das revistas hoje traz o nome do Seager do Schuster da família tudo certinho o nome do primeiro filme o Man of Steel eu lembro que na época eu não podia chamar Superman por conta desse processo estava em andamento o processo muitos dizem que tiveram que tirar a cueca por cima da calça também por conta disso que essa imagem pertencia ao Seager Bill Schuster então teve tudo isso mas eles fecha essa história também é famosa porque eles ganham uma pensãozinha anual de 20 e poucos mil dólares todos eles vão receber aquilo e até então o que eles ganhavam? nada eles ganhavam zero dólar não ganhavam nada e ele morava de favor a família que ele sustentava lá atrás passou a sustentar ele começou a morar com o irmão começou a morar com o irmão e por que ele ia pra rua dormir em banco por peso na consciência de dar trabalho e custo por mão dele o Iê coitado ele não queria ele era tão bonzinho que ele não queria nem dar trabalho por mão que ele ajudou a criar coitado e o último quadro do Gibi é lindo é maravilhoso não vou falar o que acontece mas é muito bonito é um balão super delicado depois a história conta não chega a mostrar no Gibi um dos maiores momentos de glória do Schuster do Seagull é quando uma limusine leva eles pra estreia pra estreia do filme do Superman podia ter sido no Gibi eles sentam na primeira fileira e aí finalmente eles vêm do Superman aparecendo criado por Jerry Seagull e George Foster nossa arrepia cara e eles choram copiosamente porque tipo finalmente agora a gente tem uma pensão e o crédito depois de 40 anos e cabe dizer que nesse processo desgaste entre os dois claro eles brigaram se separaram ficaram tempão sem se ver sabe mas o legal é que apesar dos dois terem brigado e tal um nunca tirava o crédito do outro nunca o Jerry Seagull falava Superman é criação minha e do Schuster apesar de eu estar brigado com ele nesse momento ele admitia diferente do Bob Kane que fingia que o Bill Finger não existia a história do Bob Kane a gente tem que contar um dia aqui também apesar de não ter quadrinho acompanhando nós temos contato porque é outra treta brava e a história do Bill Finger também é tristíssima como a gente falou a do Bill Finger é mais triste a do Schuster e apesar desses altos e baixos que teve na amizade desses dois aí é bonito ver tem até vídeo no Youtube depois a BBC fez um mini doc falando do Superman que mostra os dois se reencontrando velhinho eles continuaram amigos até a morte dos dois porque o Schuster morre em 92 então tem documentos dos dois já bem velhinhos começando de você lembra quando você acordou de noite escreveu todo Superman foi correndo lá em casa é super bonito ver que eles acabaram até por conta da não posso falar isso senão vai dar um spoiler mas até por conta da treta você imagina que eles iam se distanciar completamente mas aí você vê depois em arquivos os dois se encontrando e é super legal eles eram melhores amigos era uma amizade que não morreu que gibi foda gente é tudo baseado em fatos então não considere isso que nós demos spoiler mas confie no que nós estamos falando aqui o gibi tem entrega muito mais essa história que nós contamos aqui pra vocês é muito melhor contada no gibi obviamente aqui você tem três caras feios falando disso aí aí você vai ter lindamente ilustrado e muito bem narrado e assim a gente tentou ser linear e fazer algum sentido mas as ideias vêm as lembranças é tanta coisa é tão emocionante que as vezes a coisa fica meio assim né aqui não aqui tá tudo organizadinho e tal parabéns Aleph por essa escolha por trazer isso no aniversário de 80 anos sabe uma baita de uma homenagem todo mundo tem que ter os interessados em adquirir o gibi vai tá aí na descrição tá certo o Superman sempre vendeu o jargão representar a vida a verdade a justiça e o modo americano é só que o mundo a DC Comics nunca fez isso nunca aplicou isso nunca aplicou para os criadores não teve verdade não teve justiça e não proporcionou o modo de vida americano para eles não faça isso não faça isso com ninguém você também sejamos todos felizes Deus pras jardim todos os outros maus acham sejamos os não não et Legenda Adriana Zanotto